Olá internautas, no início da tarde de hoje uma adolescente de 15 anos morreu após supostamente ter se jogado embaixo de um transporte público escolar Segundo informações, a adolescente estava com seu namorado na esquina da escola Dr. Carlos de Souza Ribeiro no bairro Catetos O casal aparentemente teria se desentendido e a adolescente saiu correndo em direção ao ônibus e se jogou debaixo dele O corpo de bombeiros foi chamado para prestar os primeiros socorros mas a adolescente teve morte instantânea Ainda segundo informações, a adolescente estava passando por problemas emocionais Seu pai, ex-vereador bastante popular na cidade, já havia procurado ajuda para realizar tratamento psicológico para a filha Nós da Geminas TV lamentamos pelo fato Voltaremos a qualquer instante com mais informações Música 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 Música